Filho de Davi, sei que estás neste lugar Na multidão eu clamo o teu nome O teu favor eu vou alcançar Filho de Davi, sei que estás neste lugar Na multidão eu clamo o teu nome O teu favor eu vou alcançar O favor de Deus é o que abre as portas Pra mim faz o impossível acontecer Se estou fraco me levantar Não me abandonará Maravilhoso, santo e poderoso Deus Deus Filho de Davi, sei que estás neste lugar Na multidão eu clamo o teu nome O teu favor eu vou alcançar O favor de Deus é o que abre as portas Pra mim faz o impossível acontecer Se estou fraco me levantar Não me abandonará Maravilhoso, santo e poderoso Deus O favor de Deus é o que abre as portas Pra mim faz o impossível acontecer Se estou fraco me levantar Se estou fraco me levantar Não me abandonará Maravilhoso, santo e poderoso Deus Maravilhoso, santo e poderoso Deus Se estou fraco me levantar Maravilhoso, santo e poderoso Deus Maravilhoso, santo e poderoso Deus Amor Maravilhoso, santo e poderoso Deus Maravilhoso, santo e poderoso Não me abandonará Maravilha, santo e poderoso A CIDADE NO BRASIL